O Universo de Realizações O ano era 1960. Joel Saldanha trabalhava na UFSM e a aventura pelo cinema de animação começava com sua participação no desenho animado A Vida do Solo de Ana Primavesi. E ele nunca mais parou. Contou a história dos incríveis miau-tralhas em miados e ron-rons e no filme O Desenho Animado e Sua Técnica ensinou para nós a arte do desenho animado e com muitos efeitos especiais com espelhos, prismas, explosões, sobreposições, objetos voadores e também muitas maquetes e bonecos feitos com papel e materiais reciclados, Joel começou uma viagem espacial. Nos filmes Estranha Aventura, Guerra no Espaço e Nós, Vós, Eles, sua última aventura pelo incrível universo da animação. A Vida do filme é O Desenho... A Vida do filme é o Renan e o Tomás, a Vida do filme é o Naquilão, a Vida do filme, e ao filme, a Vida do filme é o Thomas Música, A Vida do filme é o Fruto, A Vida do filme é o Enquilão,